E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou dar um presente pra minha mãe, hoje eu vou dar um iPhone pra minha mãe, tá ligado? Eu vou dar um iPhone mesmo. Pra vocês verem que eu não tô de migué, tá ligado? Aqui, ó, temos aqui um iPhone, tá ligado, mano? Dourado. Mano, esse iPhone aqui, ele é meu, tá ligado? E ele tá, tipo, novinho, mano, porque eu comprei ele e logo em seguida eu fui e comprei um iPhone X, que é esse daqui que eu tenho. Galera, eu vejo que minha mãe às vezes posta alguns vídeos no Instagram dela, tá ligado? Ela faz aqueles stories e muitas vezes o vídeo tá travando, a foto, tipo, não fica bonita. E eu acho que minha mãe merece um celular novo. Eu tenho aquele iPhone ali, é um iPhone de 64GB, é um iPhone 6S, eu tenho certeza que ela vai gostar demais. Eu dei uma passada aqui antes, na barbearia, pra me cortar esse cabelo, mano, porque meu cabelo, vou te falar, tava uma juba de leão. E agora a gente tá indo lá pra casa dela, vou chegar lá de surpresa e vou dar esse presente pra ela. Eu nem imagino qual que pode ser a reação da minha mãe, não sei se ela vai, tipo, não falar nada, não sei se ela vai ficar muito feliz. Mano, só entregando esse presente pra ela, pra gente saber. Por coincidência, eu encontrei o Léo aqui, cortando o cabelo. E aí? Mano, seu cabelo tá muito bonito, velho. Eu sou bonitão, né? Eu sou cabelo desse jeito. Ó, eu vou colocar aqui o boné na frente, pra melhorar. Pra melhorar. Mano, eu tô lá na casa da minha mãe, eu tenho um iPhone, tá ligado? Um iPhone de 64GB, que eu tinha, que eu comprei, e depois eu fui e comprei o iPhone X. Eu acho que eu vou dar esse iPhone pra ela. Ó, história, hein? Você acha que ela vai curtir? Ó, que vai. Mano, eu vejo ela postando uns stories, sabe? Qualidade ruim. Trava tudo, mano. É Android, né? Igual do Renan. Do Renan, é Android. Android. Mano, eu acho que ela vai curtir, velho. Eu tô indo lá agora, seja o que Deus quiser. Se ela não curtir, dá pro Renan. Renan, quer um iPhone? Ele foi tapeado lá com o iPhone 7 Plus, lá. O que aconteceu com ele? Vou perguntar ali. Com um iPhone pelo Mercado Livre e nunca mais chegou. Nunca mais chegou? Não, mas eu não devolvi o dinheiro pra ele lá. Meu Deus. Chegou o tijolo dele na casa. Chegou a carga do iPhone. Ô, Bruno, você acha que ela vai curtir? Mano, até eu que sou bobo. Eu gostaria. O iPhone. Não, sério, velho. O iPhone é top, velho. É o X? Não é o X, mas é um 6S de 64GB. Ótimo, pra ela ficar com Android e pegar um iPhone desse. Não, dá até dó de ver os videozinhos dela no Instagram. Story assim, né? Renan tá aqui também. Eu escutei esse negócio, você não quer acabar esse vídeo agora, não? Não, faz mil anos. Quanto? Já faz mil anos. Ah, não, minha mãe, ela tá com o celularzinho lá, uma bosta, mano. Não, a mãe merece, não merece. Não, não merece, porque ela posta uns stories, velho, do Jack, ela posta umas fotos. Parece Minecraft. Parece Minecraft. Parece que tá tudo tipo em 2D, sabe? Parece que tá tudo travando. É aquele joguinho do Nintendo antigo. Parece que nem cor pega na câmera, acho que é tudo preto e branco. Parece que ela sempre tá usando efeito preto e branco, sabe? Mas acho que o celular que é ruim mesmo. Nem tem cor, sei lá. Aquele que é só despertador que tem. Mano, então eu vou lá agora, vou entregar esse celular pra ela. Não sei a reação dela, igual eu falei pra vocês. Talvez ela pode tipo... Ah, filho, que legal. Ou então talvez ela... Nossa, o celular. Eu não sei a reação dela. Mãe sempre gosta de presente do filho, elas não tão esperando. Geralmente a mãe não dá o presente pro filho, né? Ah, mas ela já me deu acho que uns 2, 3 cilars na vida. Acho que chegou a hora de dar um celularzinho pra ela, né? Chegou a hora, já passou da hora. Chegou a hora. Mano, eu vou lá então. Vai lá, vai lá. Você vai esperar o Léo cortar a juguinha ali, né? Eu vou, pra nós ir embora juntos. Meu Deus, aquele cabelinho do Léo ali tá na hora de cortar mesmo, né? Parece que ele tá com um gaxininho na testa. Aquela juba amarela ali, olha lá, gente. Olha lá a jubinha amarela. Olha lá. É que veio muito frio o Gio aqui em Londrina, queimou a cabela. Foi da giada. Foi, ele tá muito forte. Mas graças a Deus ele tá cortando, vai deixar o negócio bonito. Ih, vamos lá então levar o celular pra nossa mãe, vamos ver o que ela vai falar. Ó quem que veio aqui comigo. O brabo, o próprio, o rei delas. Ô filho, não, vai fugir não, mano. Marcou o bicho da fuga, Renan. Jack, vamos passear? Vamos passear? Nossa senhora. Por que que serve esse botão? Olha lá, ele já vai querer dormir aqui, ó. Ele gosta de dormir em tudo que é canto, Renan. É um lugar, quando vai lá em casa lá, não aguenta ver o sovagem lá pulando, né? Isso, velho. Vamos, Jack? Vem, vem. Acho que o gole pra você é ou não? Mano, falou aí, velho. Vamos colocar no like até mais. Valeu, hein? Falou, né? Falou, né? Falou, né? Boa sorte com o seu cabelo. Mano, acho que você devia arriscar num penteado assim, ó. Acho que pode lançar uma nova moda. Ah, tá. Não, né? Valeu, mano. Até mais, hein? Tamo junto. Vambora, Jack. Vamos na casa da rogó, Jack. Ai, meu Deus do céu. Dá um medo de bater aqui no seu cabelo da porta. Meu Deus do céu. Isso tudo cai lentíssimo. Não vai ter jeito. Entendeu? Vou acabar batendo aqui, vai amassar tudo o carro. Aí, cachorro. Bora. Vem, vem aqui, meu carinho. Olha, vem, cara. Tudo isso, né? Vem, minha mãe. Vem, que amor, né, esse? Vem, meus parados. Minha mãe, ó, o que trai, baganço, os cachorros lá. Eu já quero pegar ele. O que você veio pra Jack aqui? Hã? Vem, Jack. Vem, vem comigo. O que você veio fazer aqui, Jack? Vem, vem fazer uma surpresa pra você. Você veio fazer uma surpresa? Surpresa. O Jack não é surpresa, Jack. Você vem aqui sempre. O que você quer tomar ele aqui, ó? Você tá pronto. Hã? O que você tá apontando? O que eu tô apontando? Sabe o que tá vindo lá, Lia? Você veio dar o Jack de presente pra mim? Eu não, o Jack não dou, não. Não? Você quer o Jack? Qual que é a surpresa que você tá aqui? Ó, levanta, 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 vai. Levanta. Então senta. Levanta, tampa o olho. Tem que tampar o olho. Tampo o olho, faz assim. Tampei. Não, tampa a mão. Meu Deus. Aqui, ó, tampa. Fica a cara tampada. Mas você tá espiando? Não, não tô espiando. Tá espiando, ó. Tem que tampar assim, ó. Faz assim na mão. Tô fechadinho. Abre a mão. Abre a mão. É isso. Tá vendo que tem um bonequinho ainda? Tô tentando espiar. Gente. O que você tá apontando mais? Ó, ó. Calma aí. Não abre ainda. Meu Deus do céu, ela vai abrir. Ela vai abrir. Jack. Jack, socorro, Jack. Jack tá mijando na cozinha. Jack, socorro, Jack. Mija, Jack. Mas já me fala o que ele tá apontando. Jack, cadê você, Jack? Agora você some, Jack. Ó, pode abrir. Olha. Você falou que tava precisando de um celular. Você trouxe um celular pra mim? Um iPhone. Eu vi que você tava postando uns stories, Instagram, uns negócios. Travando, velho. Parece um celular velho. É um celular velho. Não que esse aqui também não seja tudo mais caro, né mãe? Parece que é bom esse celular. Por isso que tiram umas fotos assim, ó. A câmera dele é boa. Tem que dar uma carguinha só na bateria. Mas que ele é bom, é? O que você acha? Você acha que é um bom presente? Você gostou? É presente mesmo? É, tudo presente. Trollagem. Isso que dá, né mano? Você é minha mãe, né? Eu acho que tu deu trollagem. Sério? Aí ó, o iPhone, esse aqui é o 6S. É bom esse celular? É o celular que eu usei, que eu comprei antes de ir pros Estados Unidos, que eu troquei, Leandro. Ele é bom esse celular? Aí tem até uma capinha aqui, ó, também, de proteção. Deixa eu usar. Deixa eu pegar bem aqui, ó, pra no caso não cair e não quebrar tudo, né? Porque esse celular aí eu vou te falar, você tem que tomar cuidado. É verdade. Se você derrubar ele aqui, ó, no chão, ele quebra a tela inteira, já era. É de verdade? Você tá me dando? Você não tá me trolando, não? Então, ó lá, eu falei que eu não sabia qual que ia ser a sua reação. Falei, ou ela não vai nem ligar, vai falar, beleza, obrigado, vai ficar feliz, ou é essa a reação, achar que eu tava trolando ela. Faz assim. Gostou? Eu gostei. Agora dá pra você tirar umas fotos com o cachorro bem bonita, dá pra você postar umas selfies, assim, nos lugares, entendeu? Ela vai ficar uma coisa fina. Agora, o cachorro, mãe, não vai dar. O cachorro eu vou ter que levar comigo, né? Por que, Jack? Porque é meu mascote de casa, né? Lá em casa não tem mais nada, só tem eu e o Jack. A Kali casou. Casou? O Eduardo, tadinho, tá se recuperando lá, né? Tô toda machucada ainda do acidente. Ficou eu e o Jack. É, Jack? Então, acho que você vai ter que voltar pra cá, então? É, tô quase. Pra família ficar um minuto de volta. Ou então você pega e vai pra lá, né? Não, você que tem que voltar pra cá. Mãe, não cabe ou é o quê? Ó, tem duas motos, a mini moto, tem três motos, a mini moto e o carro. Aí você coloca dentro do seu carro e você dorme lá na garagem. O quê? Você guarda lá dentro do seu carro. Mano, precisava de uma casa maior, sabe? Pra morar junto com a minha mãe. Na minha dá. Só que é difícil puxar pra lá, né? Ela gosta tanto da casa dela, ela amou tanto aqui, mano. Tipo, não era assim, sabe? Tá bem bonitinho aqui hoje, ela amou bastante. Gostou do celular? Gostei. Ainda vai dar a carregada dele ali. Ainda vai ver, ainda vou te explicar certinho como que usa ele. Porque você nunca teve um iPhone, né mãe? Não. Você já mexeu no iPhone? Não. Nunca? Nem no meu? Não. Então eu vou ensinar pra ela. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, vou colocar pra carregar e daqui a pouco a gente volta aqui. Gostou ou não gostou? Gostei. Será que ela tá convencendo, rapaziada? Eu acho que ela não tá aí acreditando, tá ligado? Mãe, não é trollagem, é seu. Presente pro seu, um iPhone. Qual que é a prova que você vai me dar que é meu? Não é seu, vai ficar aqui. Então tá, vamos ver até amanhã. Não, eu tenho o meu. Esse iPhone aqui eu comprei, daí depois eu fui pros Estados Unidos e comprei esse outro, entendeu? Só que esse daqui tava guardado. E aí, tipo, tá passando o tempo, né? Já tá no seu 6S, seu 10. Daqui a pouco tem o 20. Mas é um ótimo celular. É um iPhone, né? Muita gente aqui, eu sei que muita gente que tá assistindo o vídeo queria um iPhone desse. Porque, querendo ou não, acho que tá custando aí mais de mil reais ainda esse celular. Então, celular bom. Celular bom pra tirar foto. Só que não é prova da água, não, hein? Vai, vai tomar banho com ele. Conversando no WhatsApp com as dona Cris. Da vida aí, que você vai vir. Só se dá um mergulho. Vamos lá carregar ele. Daí vai testar. Duas horas depois. Aí, mãe. Carregou, ligou. Agora só vou configurar certinho pra você. Pra você aprender a usar ele, tá? Vamos lá. Só acho que talvez vai demorar um pouquinho. Então, paciência. E aí? Tá conseguindo mexer aí? Tô perdido aqui. Ah, mas vai aprender aí. Eu vou te ensinando. Vou te ensinando. Você viu o negócio de bloquear, né? O jeito que é, né? Ó, você desbloqueia. Você só coloca o dedo, vai. Essa senhora na hora, hein, mãe? Perfeito. Hã? Perfeito, hein, Mike? Gostou? Amei. Ó, então... Bacana. Se diverte com o seu celular novo. Eu vou ir lá pra casa, que eu vou dar uma dormidinha. Tenho que postar um vídeo pra amanhã. Se cuida. Tá bom. Deixa o like no vídeo aí. Tá bom. Você também que tá assistindo, deixa o like no vídeo, né? Pelo celularzão aí novo da nossa mãe. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque todo dia tá saindo vídeo novo aqui, ó. Meio dia. Beleza? Nós estamos chegando aos 10 milhões. 10 milhões, mãe. Falta bem pouquinho. Pouquinho. Falta acho que 100 mil inscritos, hein? Ajuda aí, galera. Mano, vamos mandar o canal pra todo mundo. Compartilha com seus amigos, seu primo, sua tia, seu cachorro. Com todo mundo. Pra gente chegar nos 10 milhões de inscritos. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu e... Fui! Fui!